E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo modo campanha com o Guerreiro Warrior Então continuando o último vídeo Tem aqui alguns itens, então eu vou... Deixa primeiro eu jogar fora aqui os livros Deixa aqui na minha biblioteca pessoal E eu aproveito também pra vender essas armas, identificar e vender as armas inúteis Então pelo menos os itens mágicos eu costumo pegar Os itens comuns assim eu nem pego, pois... O problema é que a gente não tem de dinheiro, né? Então vamos focar em itens mágicos, né? Pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa boa ou não, né? Ah, Di tem... Deixa eu ver o que tem de bom aqui Ah... Blade of Death... Esse parece até que interessante, né? Mas o dano dele assim é bem baixo 3,8 assim é muito pouco O fato de ele roubar mana, até que vale a pena, né? Mas o dano dele é muito pequeno Então acho que não vou pegar não Hum... Não tá muito bom, né? Então eu vou... Vou lá pra bruxa agora, né? Vender esse staff Deixa eu dar uma pequena organizada aqui, né? Como de costume Eu vou vender esse staff pra bruxa Então vamos lá Eu esqueci, acho que ia comprar mais alguma coisa Deixa eu ver... Ah, deixa eu... Reparar, né? Aqui as... As armas, a armadura Menos o staff que eu vou vender, né? E agora nós estamos frente da bruxa A gente vai vender aquele staff, né? O cajado E deixa eu ver se ela tem algum livro assim De novo Se você quiser comprar, assim... Várias magias, né? Então você salva Carrega novamente Fala com a bruxa Que geralmente ela sempre muda Toda vez que você recarrega o jogo, né? Então essa é uma das dicas, né? Que eu passo pra vocês Aproveitar também pra comprar poção, né? Aí deixa eu dar uma organizada aqui Eu tenho um costume que, cara Eu tenho que organizar, eu não sei Eu gosto disso E vamos para... É, eu dei uma pequena editada, né? Pra gente não ficar assim tão cansativo Então a gente já tá aqui no level aqui Esse Lightning é forte pra caramba, né? Eu gosto dessa magia Então entre level... 3... não... De 1 até level 10, assim, mais ou menos Essa magia do Lightning, nossa Vai ajudar pra caramba, pois... Em vez de você ficar matando um por um Ele mata tudo que tá no caminho, né? Então é uma das magias que eu usava bastante, né? E depois, a partir do level 10 Você vai começar a ter uma magia chamada Chain Lightning, né? Que ele solta... Em vez de 1 Ele solta 3, né? E ele vai assim... 3 pra cada inimigo Então é uma magia, assim, que você vai usar bastante A partir do level 10, né? Do... Conforme você vai avançando no jogo Mas o único porém É que ele consome muita mana Então pro guerreiro que tem uma... Um Magic, assim, bem baixo Você vai ter que levar, assim, uma caralhada de poção de mana Pois você usa... Uma vez, já tira quase a metade, né? Então... Teve vezes que eu tinha que ir, assim, carregado de mana Mas não é aquele mana... Poção de mana comum É aquele full mesmo, né? Mas vale a pena, gente Pois ele mata, assim... Vários inimigos que tá, assim, próximo de você, né? E se você tentar... Ah... Matar eles, assim... Ah... Mano a mano Você vai morrer Pois os caras vão meio que te cercar E sentar em você, né? E por que eu tô falando isso? Por quê? Tem alguns inimigos que eles ficam meio que imunes a fogo Então não adianta você soltar aquela magia do... Do Firewall, né? Então você tem que apelar pra esse Chain Lightning, né? Então... São duas magias que você vai usar bastante Então... Ó... Eu vou falar que... As três magias mais poderosas aqui desse jogo Ah... É o... Firewall, né? Em primeiro lugar Dois... É o Fireball E três... Eu acho que é o Chain Lightning, né? Tem o negócio do Nova Mas o Nova É... Como é que fala? É um... Ele solta um círculo, assim... De raio E mata tudo que tá em volta, né? Mas é que esse Nova É... Assim como o Flame Wave Quando você for ver na barra de status, né? De... Das magias Ele diz que tira, assim... Um dano extremo, né? Um dano... Do caramba Mas é que na prática Ele não... Não tira muito, não Então... Eu arrisco dizer que o Chain Lightning É melhor do que esse Nova, né? E o Firewall é melhor do que o Flame Wave Porque se... O Flame Wave Pra você ter... Ser efetivo Aí você tem que soltar um monte Que também vai torrar bastante o seu... O seu mana Eu também usava esse Flame Wave Meio que pra provocar o Diablo, pois Quando o Diablo ele fica assim Ele fica bem num... Num cantinho dele E assim... Perto dele assim tem uma... Tem um monte de magos, né? E se você for lá É lógico que... Vários magos vão... Vão mirar em você Fora que tem o Diablo Pra tentar te matar, né? Então o que que eu fazia? Eu soltava assim de longe Vários Flame Wave Provocava o Diablo Aí ele ficava puto Querendo me matar Né? Então ele vinha até mim Né? Então eu meio que ficava longe dos magos E nessa eu... 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 Eu fugia assim Soltava o Flame... O Firewall E matava ele de... Ele de boas, né? Então é uma estratégia, né? Que vocês vão ver assim quase nos... Nas últimas gameplays com o Guerreiro Aí eu vou mostrar aqui a... A estratégia, tá? Então esse level 4 assim é... Também é de boa, é tranquilo Os inimigos são bem fracos, né? Além do mais que... Fora que eu já joguei assim Trocentas vezes esse Diablo Né? Que outras vezes eu... Tinha jogado acho que... Finalzinho do... Do ano passado, né? Mas cara, é... Esse jogo assim é legal Eu... Eu gosto bastante É... É difícil enjoar É difícil Então eu aproveitei Já que eu tô jogando novamente Pra gravar E postar essa gameplay, né? No... No canal, né? Eu sei que ninguém vai ver, né? Mas... Tudo bem, né? Eu gosto Qual o próximo jogo Após o Diablo? Talvez, gente Eu... Talvez eu tente jogar o... Need for Speed Esse aqui é um Quest, né? Que ele fala Pra não tentar matar, né? E ele joga um item pra você Mas se você deixar ele E for embora O Quest ele não finaliza Então o que você tem que fazer Pra tentar matar ele? Você... Você fica assim bem longe E depois você volta Aí fala com ele assim Umas... Três ou quatro vezes, né? Aí ele começa a ficar Com o saco cheio de você E ele vai tentar te atacar E nessa você mata ele E pega o... O item dele Então esse é o Quest, né? Do... Desse... Ai, caramba Acho que eu fiz a descer aqui Então esse é Como você faz o Quest Antigamente eu não sabia, né? E eu deixava assim Esse Quest em aberto Aí depois eu fui pesquisar Nos vídeos que... Era pra você ficar voltando Várias vezes E meio que provocar ele, né? E outra coisa, né? Também em paralelo Conforme eu tô editando esse vídeo Eu tô jogando com a... Arqueira Ó, eu não gostava tanto da Arqueira Mas depois que eu joguei Falei, caramba Até que Arqueira é bom, pois Ela é bem rápido, pois Ela atira de longe E comparando a taxa de flechas Que por segundo, mais ou menos, né? O Guerreiro assim Ele demora pra soltar as flechas, né? Mas Arqueira assim Vamos supor O Guerreiro ele demora um por segundo Sei lá, tô chutando Arqueira é meio que soltar Dois ou três por segundo Então o disparo de flecha dela É muito bom, né? E conforme você vai avançando o level E aumenta o Dextre Então a chance dela acertar Aumenta bastante, né? Então o dano assim Melhora pra caramba Então depois quando você conseguir replicar O poção, né? De Dextre Pode ter certeza que Ela também Vai ser muito boa Pra você jogar também Nas fases mais avançadas Mas qual que é o porém dela? É que ela usa o arco Arco e flecha Que não usa Escudo, né? Então quando ela toma um dano Atira quase metade do sangue, né? Ou quase um terço Então isso é uma desvantagem da arqueira Ela tem que ficar sempre fugindo Aí qual que é a estratégia? É usar o Firewall Pra proteger Pra ter essa meio que distanciamento Em fases em que É tudo aberto Não existe assim Porta assim Pra você matar inimigo Um a um, né? Isso vocês vão ver assim A estratégia, né? Aí se o inimigo For imune a fogo Aí fodeu Aí fodeu tudo Aí vou ter que pensar Numa outra estratégia, né? Ou apelar Pra aquele Chain Lightning E isso fica soltando Vários que nem retrataram Então é uma das Estratégias Então por enquanto Aqui com o guerreiro Assim tá Tá de boas Ó, esse gameplay Talvez vai ter Um torno de uns Trinta minutos Eu podia dividir em dois, né? Mas é que assim Aí vou ter que Gerar Vou ter que renderizar Duas vezes Duas vezes Então É, não sei Eu achei melhor Já fazer de uma vez, né? Então vai ser um vídeo Mesmo de De quase Trinta minutos, né? Fora que Eu tô sem assim Esporte no meu HD Então Eu preciso assim Editar logo E Apagar, né? Os vídeos Senão Cara Realmente tá Tá fogo, né? Se ficar gravando assim Bastante vídeo Fora que Eu tenho assim Bastante vídeo De StarCraft 2 Também Que o Do Honey Horner Que óbvio Eu comprado Personagem Mas Cara Tô Tô Sem tempo, né? Pra ficar editando Fora que também Tem que ficar Colocar áudio Essas coisas Então Demora um pouco Então Eu preciso logo Resolver Essa pendência Outra coisa Também É Minha banda larga Cara Minha banda larga Também é lento Pra caramba Então Pra subir Um vídeo Que dá A média Do tamanho Das gameplay Eles Variam Entre 2 A 3 Giga Então Pra quem Tem banda larga De 10 Mega De download E 1 Mega De upload Cara Leva o dia inteiro Pra subir Um vídeo Né? Eu preciso Upar O meu Plano de internet E outra Que se eu Upar O meu Plano de internet Talvez Nem seja Necessário Ficar editando Vídeo Já Já Gravo Como Se fosse Live E Já Sobe Né? E Não vai Ter uma Qualidade Assim Tão Ruim Do vídeo Que nem Eu Fiz Da Assim Bem Tosco Né? Isso Também Talvez Vai Facilitar Bastante Aí Vocês Vão Falar Então Se não Tem Visualização Por que Você Tá Gravando É Não Sei Eu Gosto De Postar Vídeo Né? Colocar De Gameplay De Jogo De Jogos Assim Que Realmente Fizeram Nostalgia Então Jogos Retro Que Então Eu Gosto Bastante Deixa Dar Uma Subida Pois Eu Estou Com Inventário Cheio Então Deixo Aqui Abandonar Os Livros Completar Aqui A Biblioteca Preciso Ter Um Item Assim Que Realmente Vale A Pena Para Multiplicar O Dinheiro Pois Ficar Fazendo Um Por Um Cinco Mil De Você Replicar Armadura Que Custa 30 40 50 Mil Então Você Já Ganha Assim Em Uma Vez Que Você Replica Armadura Você Consegue Ganhar 30 Mil Então Isso Assim Vale A Pena Né Mas Por Enquanto Agora Os Itens Que São Vendidos Ainda Tá Ainda Tá Barato Eu Espero Já Ter Armaduras Assim Um Pouco Mais Elaboradas Um Pouco Mais Caros Você Pode Fazer Isso Talvez Com A Bruxa Geralmente A Bruxa Ela Acaba Liberando Alguns Itens Assim Bem Caros Por Exemplo Tem Um Steff Mais Se Vão Ver Assim Nos Próximos Vídeos Ela Vende A Se 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 Vende Por Mais Ou Menos 35 Mil Né E Assim Para Multiplicar Se Dinheiro Com Aquele Steff Assim Nossa É Ajuda Bastante Então Fica Essa Dica E Fora Que Assim Como O Guerreiro O Ferreiro Ferreiro Você Tem Que Esperar Você Tem Que Comprar O Item Para Trocar Né Aquele Aquela Lista De Material Né Mas No Caso Da Bruxa Não Toda Vez Que Você Recarrega O Jogo Você Consegue Comprar Uns Itens Assim Ele Vai Trocando Né O A Lista De Itens Então É Uma Coisa Assim Que Facilita Bastante Fica Essa Dica Também Essa Espada Acho Que Item Comum Ó Esse Light Você Vai Usar Bastante Também Tá Vai Ajudar Pra Caramba Nos Levels Mais Baixo Vai Ter Aquele Cachorrinho Que Fica Cuspindo Ácido Então É Muito Chato Mata Ele Então É Bom Você Usar Bastante Desse Mais Jogo Lightning Ó Já Tem Um Level Up E 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 Vou Vou subir Um De Cada Eu Recomendo Depois A partir Do Level 5 Né Do Tô Eu Recomendo Você Começar A Focar Mais Pro Vitalidade Que nem Eu Comentei Pra Vocês Que Força Dexter E Magic Você Consegue Upar Comprando Elixir Mas O Elixir De Vitalidade Assim Existe Existe Ele Existe Né Mas Só Que É Quase Raro Ele Ser Vendido Né Você Consegue Encontrar Sem Item Assim No Mapa Eu Acho Que Eu Consegui Esse Elixir De Vitalidade Talvez Quando Eu Tinha Jogado No Modo Multiplayer Né Mas Aqui No Modo Campanha É Quase Que Impossível Você Encontrar Esse Elixir De Vitalidade Então Foca Assim Toda Vez Que Você Upa O Level Foca Mais No Vitalidade Pois Os Outros Três Você Consegue Comprar Poção Então Fica Essa Dica Você Tem Aqui A História Da Uma Lida Assim Mas Depois Quando Eu Joguei Com Arqueira Eu Dei Skip Dei Soprima Dessa Três Bras Toda Toda Ela Polara Entre As Facções De Lyell As Os Os Dessa As Forças De Os Continuamente Bater A Primeira Do Quanto E Eu Eu Vou Matar O Galb The Week E Terminar final, o quest, o side quest. Bom, com essa quarentena, gente, realmente tá dando assim meio que, tá sobrando, é, eu tô conseguindo ter um pouco mais de tempo, né, pra jogar, né, mas deveria também gastar em outras coisas, né, coisas que eu preciso assim, fazer, no meu caso, eu preciso melhorar meu inglês, cara, é, inglês, gente, é fundamental, então, foque no, no inglês, eu tenho assim inglês até que intermediário, avançado, é, mais ou menos, intermediário, upper, pra pré-avançado, parece que quando eu não pratica, o ruim do cérebro humano é que ele acaba esquecendo, né, então, é bom, assim, focando em inglês, inglês é fundamental, tem, pra você conseguir, ah, boas oportunidades de trabalho, né, então, foque no inglês, gente. Ah, que mais? A parte de aviação, gente, vocês podem ver que eu não tô subindo mais os vídeos, pois, tá tudo parado, né, eu não tô conseguindo mais fazer as aulas práticas e, e ainda mais, é, é, dinheiro também, é, pra você ser piloto, precisa de muito dinheiro, é, tudo bem, se você fazer um bom planejamento, dá, é possível, mas se também, em paralelo, meio que vai sacrificar, a sua reserva pra, pra aposentadoria, né, então, é uma das coisas que, realmente, tô pensando bastante, é, porque vai uma bela grana, e é uma bela grana que, se você investir agora, em, em, na bolsa, vai trazer, assim, ganho, ganhos, assim, pra você fazer uma bela de uma aposentadoria, né, então, realmente, eu penso, tudo bem, eu gastei concurso de PP, o brevê de piloto privado, é lógico que, se Deus quiser, né, eu vou tentar tirar o brevê de, ao menos, de piloto privado, né, mas, realmente, eu não sei, né, se eu tento, assim, tirar pra piloto comercial, pois, é uma grana bem alta, né, eu estimo que vou gostar em torno de uns 80 mil, mais ou menos, 80 a, mais ou menos, 100 mil reais, pra tirar, também, o brevê de piloto comercial, fora multimotor, fora, IFR, o negócio do Inva, né, mais o inglês, e fora que a minha idade também, né, não sei se eu vou conseguir entrar na, 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 na aviação, né, com a idade que eu tô agora, então, é uma das coisas que eu tô pensando bastante, né, então, em breve, eu posto alguns outros vídeos, né, de aviação, se as coisas voltarem, né, e voltando aqui no, no quest, então, você dá uma volta, assim, um pouco mais longe, volta nele, conversa com ele, ele mudou aqui a fala, e aí você vai, tem um item aqui, aí depois você pega, tá, vai, aí volta nele, aí já mudou a fala novamente, né, ó, agora ele já tá, já tá me atacando, então, eu mato ele, assim, e pronto, terminou o quest, então, vamos pegar aqui o item, e tinha aqui um livro, aqui, aí eu vou jogar fora esse Claymore, né, que é um item comum, então, vamos dar uma subida, né, no, deixa eu usar aqui o, o negócio pra identificar, liberar aqui espaço, aí eu vou descer primeiro pro, pro level, vou subir na cidade, esvaziar aqui todos os, o meu inventário, e eu continuo com o próximo level, que é o level 5, então, já tamo aqui no level 5, deixa eu soltar aqui o, o scroll, né, de, soltar o portal, pra subir na cidade, deixa eu usar o scroll, né, pra, nossa, tem 5, então, eu vou lá na cidade, eu vou desovar aqui os livros, aqui tá, tá uma biblioteca, né, de, de livros, de magias, que eu não consigo ler, pois o, o guerreiro, assim, tem um magic muito baixo, é, isso eu acho uma das, desvantagens, né, aí depois eu consegui contornar, usando item que me dá, a magic adicional, então, isso acaba facilitando bastante, tanto pra ler, livros, assim, que demanda muito magic, por exemplo, eu acho que um dos, uma das magias que mais consome, que precisa de magic pra você ler, eu acho que foi o do teleporte, que ele precisa de 105 de magic, né, então eu fiz várias combinações, coloquei, arma que dá 19 de magic, capacete que dá 15 de magic, mais com uma, um anel que dá 20 de magic, então você usa assim, pra poder destravar nessa magia, você lê, aí depois você pode tirar, pois a magia já foi aprendida, então, esse é um dos macetes, né, que você pode usar aqui no, no diabo, que ajuda bastante, então você só faz pra alcançar aquele level, aquela quantidade mínima de magic, pra ler o livro, né, aí você reforça, uma vez aprendida a magia, você pode retirar, pois, o que interessa é isso, você lê o livro, né, e aquele, aquela melhoria é permanente, não se perde, mesmo que você perca o nível de magic, né, então, fica essa dica, tá, então, acho que vou, 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 vou voltar aqui, né, vou lá pra bruxa, comprar um pouco de magic poção, e ver se ela tem algum livro, assim, interessante, pouco ao inferno, será que eu compro? Eu vou vender alguns, alguns, alguns pergaminhos, assim, inútil, eu tô pensando em vender, se editar um portal, né, mas, vamos manter, né, comprar um pouco mais de poção, né, pois, a partir de agora, eu vou começar a usar bastante magia, dá uma organizada aqui, básica, Então, eu vou, vou dar uma cortada aqui no vídeo, senão, vai ficar bem longo, então, espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, e se inscreva no canal, valeu, e se inscreva no canal,